Olá, é com muita satisfação que estamos apresentando para a população gaúcha a TV Emater, mais um produto de comunicação e interação com o público que já nos acompanha ao longo de seis décadas. Através do canal da TV na web, nossos telespectadores poderão acessar nossas reportagens a qualquer momento e de forma prática visualizar nossa gama de informações que são oriundas do dia a dia do trabalho da extensão rural. Nosso maior objetivo é fornecer informações com a qualidade e confiabilidade que alcançamos, isso tudo graças ao trabalho de toda a nossa equipe de comunicação e da tecnologia da informação que aliada ao conhecimento e experiência do corpo técnico dos mais de 2 mil extensionistas fazem da Emater RS uma fonte de informações de referência nacional. Acesse a TV Emater no site www.emater.che.br e acompanhe o que acontece pelos rincões de nosso Rio Grande. Estamos abertos também para apoio cultural na formação de novas parcerias. Acesse o nosso site www.emater.com.br e acompanhe o nosso site www.emater.com.br e acompanhe o nosso site www.emater.com.br.